A presidenta Dilma Rousseff sancionou com veto a correção da tabela do imposto de renda até 2014. A nova lei reajusta em 4,5% ao ano os valores da tabela, com isso aumenta o valor para isenção. Ano passado estava isento o contribuinte que recebia até R$ 1.499,15 mensais. Para este ano passa a ser quem recebe até R$ 1.566,61 por mês. Foi vetado o artigo que permitia a dedução no imposto de renda de despesas relativas a planos de saúde privados pagos a empregados domésticos.